Música Apesar das previsões pouco otimistas para este ano, 685 expositores acreditaram no sucesso e investiram na Feira Apas 2015. Música Para a gente está sendo muito bacana esse novo projeto que a gente se engajou nesse ano. A gente está com todas as marcas unidas num único espaço do grupo JTF como um todo. E para a JBS em especial é muito bacana porque todos os clientes vêm do Brasil inteiro fazer essa visita aqui. E é uma oportunidade para a gente estreitar relacionamento, conhecer novos clientes que a gente ainda não conhecia e ao mesmo tempo a gente fazer boas negociações. Então o que eu acho legal da Apas é isso, é que para a gente a gente consegue ter tanto os pequenos varejistas aqui quanto os grandes supermercadistas e a gente dá a mesma importância e consegue recebê-las da mesma forma. E nos estandes do Chile aqui na Feira Apas o que é que está sendo exposto aqui? Vêm empresas chilenas que são produtoras ou exportadoras e portanto estão em uma exposição dos principais produtos de exportação. Você vê em São Salmão o vinho e crescentemente o azeite de oliva. A feira tem uma importância para incrementar os contatos e esta feira tem a importância que vêm supermercadistas de todo o Brasil. E ainda as exportações chilenas estão muito concentradas no sudeste brasileiro e queremos chegar a todos os mercados brasileiros. Qual é a representatividade dos supermercados para a Cielo? Os supermercados são o maior segmento dentro da Cielo, não há a menor dúvida. Nós inclusive divulgamos o índice de Cielo do varejo ampliado, que tenta replicar a performance do varejo e do consumo. Claramente os supermercados participam com um índice ao redor de 20%. A gente está aqui procurando mostrar os diferenciais que nós temos, como o Cielo Promo, cujo objetivo é fidelizar a pessoa física ao supermercado, bem como o Big Data, que é trabalhar o dado consolidado de uma forma inteligente para ajudar o supermercado, se ele quer abrir novas lojas, se ele quer se expandir, onde ele deveria focar, para onde ele deveria ir. Então o que a gente tem procurado fazer é mais e mais se tornar uma empresa multisserviços para ajudar o nosso cliente a vender mais e mais. Tchau, tchau.